Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo de notícias então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos começar falando hoje aqui um pouquinho sobre esse carinha aí, Glover Teixeira o Glover que vem de uma sequência muito boa de vitórias, venceu na sua última luta o Thiago Marreta e na teoria seria o desafiante número 1 da categoria meio pesado para enfrentar na sequência o campeão polonês Jan Blakowicz com essa subida de peso agora do Israel Adesanya, campeão do peso médio com o anúncio oficial dessa luta agora para o mês de março entre o Blakowicz e também o Adesanya o Glover Teixeira vai ter que esperar um pouquinho para ter esse title shot o Glover acabou dando uma entrevista ao site MMA Fighting onde ele falou um pouco sobre a luta entre o Adesanya e também o Jan Blakowicz e ele comentou sobre qual dos dois seria melhor para ele caso vencesse a luta olha só o que ele comentou, abre aspas Fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Glover Teixeira que está coberto de razão nisso aqui que ele falou, cara tem boas chances do Adesanya lutar agora contra o Jan Blakowicz e depois voltar para a categoria de origem dele que é o peso médio defender o cinturão lá embaixo e acabar deixando esse cinturão aqui sem o campeão defendê-lo numa segunda luta neste ano de 2021 com isso o Glover teria que esperar, talvez tivesse que pegar um vencedor de Dominic Reis contra o Gilles Prochaska por exemplo ou até o Alexander Hakik caso ele passe pelo Marreta então o Glover ficaria meio que num limbo ali da categoria sabendo que ele é o desafiante número um e tendo que enfrentar outros lutadores na sequência porque o campeão estaria defendendo o cinturão na categoria de baixo então o que o Glover falou aqui realmente tem muito sentido ele falar que vai torcer para o Jan Blakowicz se o Blakowicz vence automaticamente a próxima luta deve ser Jan Blakowicz contra o Glover Teixeira se o Adesanya vence tem também essa questão envolvendo o John Jones que é uma luta que o Dana White quer que ela aconteça de qualquer maneira então pode muito bem o Adesanya vencer essa luta e o Dana White fazer um peso casado ali para o John Jones enfrentar o Adesanya então tudo pode acontecer caso o Adesanya vença como também ele resolver ficar nessa categoria e pegar o Glover na sequência mas vamos ver realmente o que acontece está com a razão aqui o Glover Teixeira para ele não seria muito bom se o Adesanya vencesse se o Jan Blakowicz vence ele disputa o cinturão com certeza na próxima luta ele também falou nessa entrevista que ele vai ficar de reserva que ele vai fazer o seu campo e vai fazer o seu treinamento vai fazer o corte de peso e tudo mais vai ficar pronto para lutar nessa data aqui em março para ser reserva de Jan Blakowicz contra o Adesanya se acontecer qualquer coisa ele sobe lá enfrenta qualquer um dos dois se for o Jan Blakowicz pelo cinturão principal se for o Adesanya até quem sabe o interino mas enfim, tem Covid, tem lesão aí no meio do caminho pode acontecer qualquer coisa então é bom o Glover realmente se preparar e ficar pronto caso pinte essa oportunidade aí para ele lutar contra o Adesanya ou contra o Jan Blakowicz segunda notícia que eu quero comentar aqui no vídeo sobre esse cara aí agora vamos falar dele que é o Charles do Bronx Oliveira a gente comentou aqui no último vídeo aqui do canal sobre a luta entre o Charles e o Justin Gate o Danawatt revelou que gostaria de ver o Charles enfrentando o Justin Gate na sequência mas o treinador do Charles do Bronx que é esse cara aí, Diego Lima ele discorda um pouquinho ele acha que o brasileiro não deve fazer essa luta neste momento e sim esperar pelo vencedor de Conor McGregor e Dustin Poirier olha só o que ele comentou sinceramente eu acho que ele merece ir direto pelo cinturão ele vem de 8 vitórias consecutivas venceu em grande estilo o Kevin Lee e dominou o Ferguson que é um dos melhores desta divisão que conquistou 12 vitórias consecutivas antes de perder para o Justin Gate então acho que Charles está pronto e tem credibilidade suficiente para lutar pelo cinturão fecha aspas foi o que falou aqui então o Diego Lima em entrevista também ao site MMA Fight então aquilo que eu falei lá no vídeo onde eu acabei trazendo essa notícia eu repito aqui cara eu acho que o Charles não deveria pegar essa luta tudo bem que vai ficar aquele clima assim de ah está fugindo ah tem medo muita gente vai falar esse tipo de besteira aqui cara mas se coloca no lugar do Charles do Bronx já tem a maior sequência de vitórias hoje dentro do top 5 tirando ali o Nurmagomedov que na minha opinião está aposentado e não deve voltar o Charles tem a maior sequência são 8 vitórias venceu o Ferguson venceu o Kevin Lee nas duas últimas rodadas vem embalado vem lutando muito bem então porque que ele precisa fazer mais uma luta agora contra o Justin Gates o Gates acabou de lutar pelo cinturão tudo bem que ele ainda está bem ranqueado é um lutador que eu gosto muito já falei diversas vezes no canal que é um dos meus lutadores favoritos mas eu não acho justo neste momento fazer essa luta cara se o do Bronx pega o vencedor de Conor McGregor com o Dustin Poirier é o mais justo pelo que ele fez na luta contra o Ferguson dá esse presente aí pro Justin Gates depois da vergonha que ele passou lá na luta com o Nurmagomedov onde todo mundo esperava que ele fosse dar um trabalhão pro Nurmagomedov e não conseguiu performar bem na luta cansou no primeiro round e você dá pra ele logo na sequência aí uma luta grande como é essa contra o Charles Oliveira você não deixa a categoria girar pode muito bem o Charles venceu o Justin Gates pode ele tem habilidade pra isso pode chegar pode conseguir até uma finalização acho que o chão do Charles do Bronx é muito melhor do que o Gates a gente viu na última luta aqui também do americano então tudo pode acontecer nessa luta cara mas a questão é que o Charles na minha opinião aqui já está credenciado pra disputar esse cinturão mesmo o Dana White falando que ele precisa de mais uma luta eu discordo são oito vitórias na sequência mas vamos aguardar pra ver então aí o que que o UFC decide se realmente vai realizar essa luta ou não se a luta for confirmada a gente faz um vídeo aqui comentando mais detalhadamente sobre o encaixe técnico dela mas como eu falei aqui não gostaria de ver o Charles fazendo essa luta agora quero ver ele pelo cinturão na sequência mas enfim comenta a opinião de vocês aqui embaixo deixa aí um comentário sobre as notícias aqui do vídeo se você não está inscrito se inscreve no canal eu volto logo mais um grande abraço até a próxima tchau tchau e foi e aí e aí e aí e aí Obrigado.